Nessa expressão, one of the best, né, então que seria uma das melhores, uma das melhores, uma das melhores, né, então, one of the best, ladies, e aí, né, aqui a gente tem o lady, que é o singular, né, que seria mulher, é uma palavra mulher, e gente, quando a gente tem o plural de palavras terminadas em y, tá, a gente vai tirar o y no plural e colocar ladies, tá, então, sempre vai ser, ou aí se a gente tem pony, vai ficar, né, ponies, e aí sempre vai ficar i, e, s no final, ao invés da i de y, tá, isso pra ser o plural, deixa eu botar aqui, plural, beleza, esse vai ser o plural, então, one of the best ladies, uma das melhores mulheres, né, que ever saw, que ever saw with an edged weapon, era, então, só que é o mesmo, é o passado, um passado também, né, então a gente tem se, present, e saw past, então a gente tem o presente, que é ver, né, então se, e a gente tem o só pro passado, né, então viu, viu no passado.